E olha só, a justiça brasileira determinou que um perito venha avaliar a Binance no sentido dela ter culpa no prejuízo que um cliente tomou em relação ao Terra Luna. E gente, se esse cliente aí ganhar, vai abrir um precedente gigantesco aqui no Brasil e o negócio pode ficar bem sério. Vamos entender exatamente esse ponto. Meu nome é Marcos Eduardo, eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas que o conteúdo que aqui é apresentado é algo útil para você e assim você também me ajuda bastante. E o segundo link que estará na descrição é referente a um robô de operações que trabalha em algumas corretoras de criptomoedas e a grande vantagem é que você não paga a licença de uso, você paga apenas uma porcentagem do seu lucro o que do meu ponto de vista é a coisa mais justa do mundo, porque tem vários robôs aí que você paga a licença e depois você ganhando ou não, tanto faz. Então eu penso que isso daqui é uma negociação bem injusta. Tenho dito isso, então vamos comentar aí a respeito do ocorrido. Então um jovem gafanhoto foi lá, pegou um equivalente a 18.456 dólares, colocou dentro da Binance. Ele viu um anúncio no Twitter da Binance falando a respeito do cara poder deixar dinheiro parado lá dentro e por consequência tem um rendimento de 19,63% ao ano. E no dizer ainda estava afirmado, alto rendimento, seguro e ganhos fáceis. Então, esse rapaz aí que tem quase 20 mil dólares, que já deve lá em torno de 100 mil reais, ele foi tão bobinho e tão inocente que ele imaginou que não ia ter problema nenhum nunca. Ele imaginou que de fato, se ele colocar o dinheiro dele, ele nunca iria perder no mercado das criptomoedas. Olha só, por que não, né? Então eu vou lá, compro alguma criptomoeda na Binance e daí se aquilo lá desvalorizar, eu corro e processo a Binance. Ah, então o que ele está afirmando é que a Binance não avisou dos possíveis riscos atrelados a isso. Então ele colocou o dinheiro dele lá, perdeu 87% do seu valor, perdeu 16 mil dólares e agora ele quer que a Binance pague para ele esses 16 mil dólares. Até então, você fala, pô Marcos, isso daí é o maior absurdo do mundo, né? Uma pessoa pode processar pelo que quiser, mas não significa que ela vai ganhar, né? Até então, você olha essa situação e fala assim, não, beleza, tá bom, mas... E aí, como que fica, né? O juiz negou isso daí, não. Por incrível que pareça, não. O juiz, no caso foi uma juíza. Eu acho melhor eu não citar o nome da juíza aqui para não ter problema. Ela fez a bobeira, né? Cometeu a burrada de aceitar isso e colocar um perito para avaliar se realmente condiz aquilo que o cliente disse. Então, isso mostra claramente que a justiça brasileira e o Estado, no contexto geral, não está nem um pouco preparado para isso. Por quê? Essa daí, eu que sou besta, né? Para mim é uma situação extremamente óbvia. É a coisa mais óbvia do mundo você trabalhar com criptomoedas, seja stablecoin, seja moeda que for, e supor que ela pode cair. Isso daí é apenas o óbvio. Eu não vou falar aqui que o cara... Não, eu vou falar assim, eu não estou citando o nome de ninguém, né? Então, eu penso que esse cara aqui está agindo de extrema má fé. Ele está... É o grande problema que a gente tem aqui no Brasil, né, gente? A gente não... O brasileiro, ele não... A culpa dele não ter uma mulher bonita, a culpa dele não ter um carrão, a culpa dele não ter dinheiro é sempre do outro, né? Então, você vai lá, com o seu próprio dinheiro, você investe, você perde o dinheiro. Então, se você tivesse ganho dinheiro, a responsabilidade era sua. Opa, mas agora que você perdeu, a responsabilidade é de quem? É da Binance. Então, é o típico... É o clássico vitimismo brasileiro que busca ter oportunidade em tudo, que quer a mamãe estar o tempo todo ali ninando, dando palmadinha para arrotar. É isso que acontece. Então, essa mentalidade nojenta do brasileiro gera esse... Em conjunto com a ignorância do sistema judiciário, acaba gerando esse tipo de coisa, né? Abre aspas. O dever de informação da corretora ré quanto aos riscos inerentes à criptomoeda UST, antes do investidor autor. Isso é o que o... No caso, o auditor aqui, o que a pessoa vai auditar na Binance. E o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo autor e a atuação da ré. Então, é a coisa mais óbvia do mundo, mas aparentemente, essa pessoa aqui que está julgando o caso não entendeu bulufas. Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado.